Se liga, Mitológicos, não perde, gruda na tela, que eu vou falar de muita coisa que foi revelada na Gamescom, aí na Open Night Live, já fiz um vídeo referente a Calfidante, vai sair pra você, ou já saiu, se liga só, mas eu vou falar de muita coisa que rolou e vai rolar no seu Xbox, se liga só. Fala, Mitológicos, eu sou o Dinho Player e se prepara que muita coisa foi revelada pro seu Xbox nessa Gamescom, data de jogão no Game Pass, tem também data aí de exclusivo Xbox, que vai estar no PCzão esse ano e o ano que vem vai estar no Xbox. Vamos falar também de novidade, é um baita exclusivo pra você, vamos falar do jogo grátis que a galera tava aguardando e que vai chegar no Xbox e muito mais, se liga só desse giro da Gamescom que a gente vai dar hoje. Mitológicos, vamos começando aqui já falando de Towerborn, pois é, o jogo aí, being it up, cooperativo online aí com seus amigos, com visual cartunesco, vai chegar no Xbox só em 2025, é uma pena, né? Mas esse ano a galera do PC pode aproveitar a partir do dia 10 de setembro o jogo em Early Access pra você jogar. Pra mim, o jogo deveria ser lançado em paridade com o Xbox, né, Mitológico? Pra que lançar só pra PC, se ele for anunciar desde o começo ali, também pra Xbox, já fazia um tempo, eu tava achando ali que o Towerborn iria ser até um Shadow Drop dessa Gamescom. Pô, Microsoft deu um vacilo, hein, galera queria jogar Towerborn aí, já pensou um Towerbornzinho aí pra galera? Claro que não é um jogaço ali, que tá todo mundo extremamente hypado por ele, mas seria muito bem-vindo ele vir nas duas plataformas, né? É bola fora da Microsoft aí, mas não tem problema, ano que vem você joga no seu Xbox e quem tem PC joga esse ano, dia 10 de setembro. E foi revelada a data de Indiana Jones Underground Circle, Indiana Jones e o Grande Círculo chegam no Game Pass Ultimate e no PC Game Pass, que recebem jogos Day One, no dia 9 de dezembro, Mitológico. E, aliás, ele foi anunciado pro PlayStation 5 também. Microsoft não deixou nada a perder ali, já aproveitou a dele, já anunciou ali pro PlayStation 5, ao que tudo indica, chega no começo de 2025, aos meados ali de março e abril, Mitológico. O que você acha disso, hein? Microsoft tá danada, hein? Tá abusada demais, hein, Microsoft? A gente, beleza, um ou outro ali a gente deixa, mas ficar colocando todo o jogo ali no PlayStation? Calma aí, Microsoft, a gente não gosta disso daí, não. Vai com calma aí, não pode. Phil Spencer falou que não chegava em Indiana Jones, hein? Ô, Phil, vacilo, hein? Não pode prometer depois não cumprir, pô, isso daí não pode. Enfim, Mitológicos, comenta aqui embaixo o que você acha de Indiana Jones sair no PlayStation 5 aí, depois ali, mais ou menos, uns 4 meses, 5 meses. Comenta aí. E finalmente, agora sim, a imagem de Genshin Impact na thumbnail, você viu aí, Genshin Impact chegando dia 20 de novembrão pra você, depois de anos, né? Depois de um bom tempo ali no PlayStation, agora o jogo gastou a vontade no PlayStation e agora tá na hora de ganhar dinheiro no Xbox. Enfim, Mihoyo, agora colocando Genshin Impact no Xbox, provavelmente outros jogos da Mihoyo que chegaram ali no PlayStation vão também para o Xbox em um futuro. Depois que eles se cansarem de ganhar dinheiro lá na outra plataforma, eles mandam pra nós, né? É lasqueira. Mas tem um diferencial aí, Mitológico. Muita calma nessa hora. Além do jogo chegar grátis pra todo mundo aí, pra galera do Xbox Series, o jogo também vai receber vantagens no Game Pass. Assim como o Valorant, Genshin Impact também vai receber vantagens pros assinantes Game Pass. Quem jogar ele através do Game Pass vai ter certas regalias nesse jogo. Quem é assinante Game Pass já pode fazer o Predonload agora, Mitológico. Inclusive vai estar no X-Cloud também. No dia 20 de novembro também ele será lançado pra galera do X-Cloud. Olha que baita vantagem, hein? Genshin Impact no X-Cloud, isso é gigante, Mitológico. Se você é daqueles que tem uma boa mira, gosta de jogos aí com doses de realismo e simulação pra você, se liga só em Sniper Elite Resistance, Mitológico. O jogo foi confirmado, dei um ano no Game Pass e PC Game Pass pra 2025, hein? Atenção assinantes aí do Game Pass, tem jogão chegando no próximo ano. Talvez é um jogo ali que não agrade a todos, mas Sniper Elite a gente sabe que é jogo de qualidade, é isso. Se você busca precisão e tem uma boa mira, esse jogo aí é pra você. Mas também parece que tem momentos desenfreados agora, o Sniper Elite Resistance. Enfim, Mitológicos, comenta aqui embaixo o que você achou desse jogo. Será que tem coisa boa pro Game Pass aí? E pra finalizar, vamos falar dele. Starfleet tem carrinho e desempenho no seu Xbox Series S. Sim, Mitológicos, agora você tem o modo 60 FPS de Starfleet no Series S. Já estava no Series X e agora você tem no Series S, Mitológico. Olha que top! E agora você tem o carrinho Rev-8 que ele vai acompanhar a sua nave. Onde você pousar, o carrinho vai estar lá pra você explorar qualquer local do planeta. Olha que delícia! Você ganhou um carrinho, Mitológico, agora pra você explorar os planetas sem limites e sem cansar de tanto andar no Starfleet, que todo mundo cansava, né? Chegou um momento ali que você não aguentava mais andar. E se você tiver um monitor VR, você pode ir até 120 FPS no Series S, hein? Olha que delícia, hein? Você pode agora alternar entre o modo desempenho ou o modo gráfico. Ou ativar o V-Sync ou desativar. Ah, Mitológico, então tem algumas particularidades agora em Starfleet no seu Series S pra você curtir. Tá bonito agora, né? Agora ficou bacana. Chega junto e bora curtir o Starfleet aí. Se você estava aguardando os 60 FPS, é um jogaço indiscutivelmente. Eu terminei o Starfleet muito bacana. E talvez eu até rejogue ele, hein? Bateu uma saudade aí. Agora com desempenho? É, Mitológico. Quem sabe, né, Mitológico? Enfim, comenta aqui embaixo se você estava jogando Starfleet. Vai voltar a jogar? Se você vai querer ver como é que tá o desempenho? Vai experimentar o carrinho? O carrinho é potente, Mitológico. O Ravio 8 parece ser um carrinho bem legal aí pra você pilotar em Starfleet. Portanto, novidades aí pra você aproveitar nesse jogaço exclusivo pro seu Xbox e no seu PCzão. E só lembrando que hoje é dia de Atlas Fallen, Mitológico, chegando aí no Game Pass, PC Game Pass e também Xcloud. Lembrando que no Game Pass ele vai estar disponível somente pra Xbox Series, Mitológico. Imagina, é um território lotado de areia pra você ter uma aventura de RPG e ação e mundo aberto pra você derrotar monstros gigantescos, Mitológico. O jogo tá contando agora com uma nova dublagem, campanha reformulada e criaturas ainda mais formidáveis pra você. E ainda por cima tem New Game Plus. Então não perde tempo não, hein? Se tá lá no Game Pass, dá um pulinho lá e bora curtir Atlas Fallen, Mitológico. Tá agora disponível pra você. E é claro, né? Eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz, felicidade sempre. Deixa aquele like, deixa aquele hype, inscreva-se no canal. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri